Raniely Veloso. Pois é, Ananias, não é um aniversário qualquer, né? São 60 anos do golpe de 1964, época que o Brasil não quer reviver e ainda mais depois do 8 de janeiro de 2023. Mas o presidente Lula já tinha vetado qualquer manifestação, um ato por parte do governo, o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos tinha planejado fazer um ato em alusão ao golpe. E ontem a gente mostrou aqui a visita de Lula, junto com o presidente da França, Emmanuel Macron, ao complexo naval de Itaguaí, em que inclusive o comandante da Marinha pediu mais investimentos para a área e Lula fez afagos às forças armadas. Ele citou nominalmente os três comandantes e disse que tem um carinho muito grande pelas forças armadas. E hoje pela manhã, antes da gente tivesse a fala de Lula, hoje a primeira agenda do presidente da República foi exatamente com os comandantes das três forças. Porque hoje a gente está numa véspera de feriado aqui em Brasília e Lula queria mostrar ali a presença, o encontro dele com os militares exatamente antes do dia 31, que é a data exata, dia 31 de março. Claro que eles falaram sobre investimentos, outros assuntos relativos às forças armadas, mas principalmente mostraram uma unidade. Até porque, se o Exército tivesse topado, o Freire e Gomes tivessem topado essa tentativa de golpe, como a gente viu até agora pelas investigações, nós não estaríamos nesse momento dessa forma, né, Ananielsa? Vamos ver então a fala do presidente da República ontem falando dos militares. que esse carinho que nós temos com a Marinha, nós temos com a Força Aérea Brasileira, com a Aeronáutica e nós temos com o Exército Brasileiro, porque um país do tamanho do Brasil precisa ter forças armadas altamente qualificadas, altamente preparadas a ponto de dar resposta, de garantir a paz quando o nosso país precisar. Tá, então, presidente Lula, e eu conversei com o ministro da Defesa, José Múcio Montego, que ele está até aqui no Palácio do Planalto para receber Emmanuel Macron, e ele falou que as Forças Armadas é exatamente isso, relação totalmente com o governo, que ele tinha essa missão de pacificar essas relações, e é muito importante, né, que a investigação da tentativa de golpe chegue a esse nível, porque aí vai tirar essa névoa das Forças Armadas e separar aqueles que tiveram alguma coisa a ver com essa tentativa de golpe dos que não têm nada a ver, que a força como um todo não aderiu a esse movimento golpista. Tá, então, a Rani traz pra gente essa movimentação importante do presidente Lula num momento que distensiona essa relação com os militares, e a história está provando de que, no caso da tentativa do golpe do 8 de janeiro, foram essenciais os comandantes do Exército e da Aeronáutica porque não embarcaram na trama golpista, essenciais para a manutenção da nossa democracia, como temos hoje. Qual a sua leitura desta posição do presidente Lula, o que mais lhe chama a atenção, João Carvalho? Olha, eu acho que primeiro é um momento de apaziguamento, né? O presidente teve, já no início do mandato, vários confrontos com os militares, né? Sem contar a tentativa de golpe, né? Fora a tentativa de golpe, foram vários confrontos, confrontos na área salarial, na área de investimentos. E tem quem tem acompanhado agora o presidente, ele não tem divulgado isso. O PT faz questão de não divulgar. O que eu acho um erro. O governo tem, de sobremaneira, aumentado, através de suplementações e recursos orçamentários extras, a dotação orçamentária para investimento em forças armadas. Você praticamente vai ter aí, Annelias, nos quatro anos do governo Lula, um aumento de 40% no investimento nas forças armadas. É um investimento sem precedentes. Aí você vai dizer, é algo que chama atenção? Não. É o que está acontecendo no mundo todo. A França, que chegou a investir 5,4%, 5% do PIB, chegou a 1%. Agora vai voltar para os 5%. Resolveu agora, vai investir 450 bilhões de dólares. E o Brasil tem dois objetivos imediatos com relação às forças armadas. O primeiro é a aquisição do sistema de defesa, de autodefesa, que hoje a gente tem um sistema falho. A gente tem um sistema astros, que é um sistema de pequeno alcance, que não atende. Aí você tem um problema. Só tem praticamente três países que têm esses sistemas de forma permanente e com assistência. China, Israel, que está fora de escala, porque Israel praticamente rompeu relações com o Brasil, os Estados Unidos e a União Soviética. Então você vai ter que se posicionar politicamente. Porque para comprar essas contramedidas, você tem que ter um alinhamento político. Não basta só... A tendência hoje é que seja americano. Sim. Mas ninguém sabe o que pode acontecer. Outra coisa, até 2034, é o lançamento ao mar. O lançamento ao mar, eu estou falando, não é a construção não, porque a construção não está adiantada. A conclusão. A conclusão é do navio, o senador Almirante Alvarez, que é o primeiro submarino nuclear. E por que ele é importante? Porque, na verdade, quando a gente fala em construir um submarino nuclear, você está passando a dominar a tecnologia de miniatualização, de transformar, de conseguir chegar a um claustro, uma estrutura nuclear. Daí, para qualquer artefato militar, é um pulo. É um caminho. Então, por exemplo, só para você ter ideia, hoje essa tecnologia que o Brasil já domina e que está planejando lançar em 1934, só seis países do mundo dominam. E o Brasil está entrando nesse rol de pequeno país. Sendo que, na verdade, os grandes países não têm muito amor por essa entrada nesse grupo. Porque, praticamente, quem é desse grupo hoje são os grupos que pertencem ao Conselho de Segurança da ONU. Que têm o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Está tudo interligado. E você tendo um míssil nuclear, você tendo um armamento nuclear, tendo poder de suassório, você derruba muitos argumentos. Você passa a ser visto de outra forma. Você, na verdade, não é visto de outra forma, não. Você passa a ter temido, né? É bom a gente traduzir essa expressão, né? Tem esse outro lado, né? Na questão política, os aliados do presidente Lula e até o seu partido, o PT, costumam ser muito críticos. Nesse período, né? Nesse período, principalmente. Por causa da Revolução de 1964. Você acha que essa mensagem passada hoje pelo presidente Lula de apaziguar vai ser recebida e qual deve ser a postura de aliados e petistas? Eu acho que talvez a postura da esquerda, dos aliados do presidente Lula, mais crítica seja muito mais a força militar, quando eu falo polícia militar, nos estados. Eu acho que é muito mais nessas bases. A questão do exército foi muito mais já depois que a gente veio com o governo de Jair Bolsonaro, que se inflamou um pouco mais até pela presença massiva de nomes das Forças Armadas em papéis do governo federal, em pastas do governo federal. E é bom lembrar que esses acenos, eles são recíprocos, né? Ontem mesmo, o presidente do Superior Tribunal Militar, o Francisco José L. Parente Campelo, fez também esses acenos ao Lula, né? Dizendo que não considera Lula o nome da esquerda, um comunista, na verdade, mas o nome da esquerda e diz que a esquerda quer o melhor para o Brasil. Então, já é uma reciprocidade que a gente já vê em alguns líderes militares. Mas, reforço, é importante que o governo federal, o Palácio Planalto não baixe a guarda, porque a sepsia nas Forças Armadas, ela é importante, como o João estava falando ali, para a gente separar quem é quem, para separar quem é que tem esse espírito golpista dos verdadeiros homens que querem defender a nossa nação. França? Ana Linhas, eu entendo o movimento político do presidente Lula de fazer esse aceno aos militares, mas, ao mesmo tempo, eu também lamento que não aconteça nenhum evento em âmbito federal para lembrar o golpe militar de 1964. Porque o Brasil tem uma cultura de, muitas vezes, não falar sobre períodos sombrios, de não superar fatos que marcaram a sua história. Nós tivemos ontem o exemplo da Argentina que condenou dez ex-coronéis por participação na ditadura militar da Argentina da década de 70. E eu acredito que deveria, sim, ter sido realizado algum evento, alguma ação, mesmo que tímida, porque, especialmente, a memória das vítimas da ditadura militar do nosso país não pode ser esquecida. Repito, eu entendo o movimento, entendendo o cenário político atual, mas também não posso deixar de manifestar a minha decepção na não realização de, pelo menos, um evento tímido da lembrada da... Os atos vão acontecer e o PT, inclusive, vai participar. Vai participar, mas o governo já deixou claro de que é uma questão partidária e não institucional, né? Sim, sim. A questão do partido dos trabalhadores. A maior demonstração é que a programação desses dias agora, elas estão todas na esfera militar. Sim. A gente acabou de ver uma delas. Porque o Macron, a visita dele é meio ambiente e guerra, meu amigo. É, você sopra de um lado e joga fogo do outro. Na verdade, ele veio tratar de duas coisas do país. Sim. Pouca gente fala. Dois acordos. Ele veio tratar da questão da Amazônia. O acordo do Mercosul, eu nem falo mais, porque esse aí já foi para se concluir. Não existe mais possibilidade. Por quê? Porque a Europa está em crise, todo mundo está em crise, ninguém vai abrir mão disso. A gente ainda vai tocar nesse ponto, mas antes, a gente vai avançar com a Rani, porque ela traz a resposta de Bolsonaro ao STF. O ex-presidente da República apresentou formalmente a sua resposta. E agora, a PGR deve se manifestar. Rani? Pois é, Anania. São cinco dias o prazo dado à Procuradoria-Geral da República, que vai manifestar a sua posição em relação ao que a defesa do ex-presidente da República apresentou ontem, naquele prazo que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu de dois dias. E a defesa, ela esqueceu aquela história de que Bolsonaro foi à embaixada da Hungria, passou dois dias por lá, em pleno carnaval. Esqueceu aquela história de que ele estava lá para discutir os cenários políticos e disse que é ilógico dizer que o ex-presidente tentou fugir ou então buscar asilo político, uma vez que eles nem pensaram nessa possibilidade de prisão preventiva, até por causa das medidas cautelares que Alexandre de Moraes tinha imposto a Bolsonaro. Ele apreendeu o passaporte do ex-presidente da República e, portanto, seria impundado e improvável, nas palavras da defesa, qualquer suposição nesse sentido. O que me chama a atenção, Ananisa, aí nesse documento que a gente teve acesso, da defesa do ex-presidente Bolsonaro, é a parte que ele fala que o respeito ao Estado Democrático de Direito do ex-presidente é pujante no peito. E eles também criticam as medidas de Alexandre de Moraes, alegando que é perseguição, que as medidas são desnecessárias, porque Bolsonaro, de acordo com eles, mostra ali o cumprimento de obedecer às decisões judiciais. E eles, inclusive, relembraram também nesse documento que o presidente, quando deixou o país em dezembro do ano passado, ele pediu autorização ao STF, mostrou as passagens, isso para a posse do presidente da Argentina, Javier Milley, e agora, antes do The New York Times mostrar essas imagens de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, a defesa já tinha pedido permissão para que Bolsonaro vá até Israel. Tinha uma viagem marcada dentro dos dias 14 e 18 de maio, Bolsonaro já havia solicitado isso antes das imagens virem à tona, e hoje, de novo, vai em gato e publicou, inclusive, nas redes sociais, tem aí o post, dizendo que eles pediram autorização para Bolsonaro visitar Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Bolsonaro quer usar também esse capital político nesse momento em que o governo brasileiro vive essa crise de diplomacia com Israel. Agora, Anania, se as chances, antes do ministro, negar esse pedido eram grandes, imagina a doutora. Olha, a gente vê claramente que esse documento apresenta poucas novidades em relação àquela nota da imprensa, para a imprensa, que já tinha sido emitido pela defesa de Bolsonaro, e reforça o padrão de vitimização do ex-presidente. Com o reforço, ele fez um novo pedido, quer ir agora para Israel, que deve ser negado. E aí, a retórica da vitimização avança, Apoliana. A Danias não acrescenta nada, porque ele não tem o que explicar, né? É difícil você explicar o inexplicável.